Digamos que temos a função f de x igual ao logaritmo natural de x elevado a 4 mais 27. O que queremos fazer é obter a primeira e segunda derivadas e usar todas as técnicas à nossa disposição para tentarmos desenhar um gráfico sem o auxílio de uma calculadora gráfica. Se tivermos tempo, vamos utilizar a calculadora gráfica e verificar se as nossas respostas coincidem. Então, uma boa maneira de começar é calcular a primeira derivada disto. Vamos fazer isto aqui deste lado. Então, a derivada de f... Bem, calculamos a derivada do argumento logaritmo, que dá 4x³, e, de seguida, multiplicamos-la pela derivada da função exterior, em ordem à função interior. Portanto, a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. A derivada de tudo isto, em ordem a este argumento, o logaritmo vai ser vezes 1 sobre x elevado à 4 mais 27. Portanto, a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. A derivada de tudo isto, em ordem a este argumento, o logaritmo vai ser 1 sobre x elevado à 4 mais 27. Se acharem isto confuso, é melhor assistirem aos vídeos sobre a regra da cadeia. Portanto, esta é a primeira derivada da nossa função. Podemos reescrever isto. Isto fica igual a 4x³ sobre x à 4 mais 27. O podemos ainda escrever como 4x³ vezes x à 4 mais 27 elevado a menos 1. Estas três expressões são todas equivalentes. Escrever isto como um expoente negativo ou como uma fração, com isto no denominador. Todas elas são equivalentes. Portanto, esta é a nossa primeira derivada. Vamos fazer agora a segunda. A nossa segunda derivada vai ficar um pouco mais complicada. Assim, a nossa segunda derivada é a derivada disto. Podemos agora usar a regra do produto. A derivada desta primeira expressão vezes a segunda expressão. A derivada desta primeira expressão, 3 vezes 4 é 12, dá 12x². Fazemos apenas no expoente 3 menos 1. Vezes a segunda expressão, vezes x à 4 mais 27, tudo elevado a menos 1. De seguida, vamos multiplicar apenas a primeira expressão, não a sua derivada. Portanto, 4x elevado a 3 vezes a derivada da segunda expressão. Na derivada da segunda expressão, podemos calcular a derivada do que está dentro do parênteses, que é apenas 4x³. A derivada de 27 é 0. Portanto, vezes 4x³, vezes a derivada de tudo isto em ordem ao que está dentro do parênteses. Tiramos este expoente, colocámos-lo aqui à esquerda. Portanto, vezes menos 1, vezes isto tudo aqui, x elevado a 4 mais 27. Podemos subtrair aqui por 1, fica menos 2. Vamos ver se conseguimos simplificar um pouco esta expressão. Então, isto é igual a 12x² sobre isto. x à 4 mais 27 e depois, vejamos, se multiplicarmos, vamos ter um sinal de menos aqui. É um sinal de menos. Multiplicamos estes dois números. 4 vezes 4 é 16. 16x³ vezes x³. Fica x à 6³ sobre isto ao quadrado. Sobre x elevado a 4 mais 27 ao quadrado. Esta é outra forma de reescrever esta expressão aqui, certo? Elevado a menos 2, que colocámos no denominador. Logo, ficam mais 2 no denominador. A mesma coisa. Agora, se já viram problemas destes anteriormente, sabem que queremos igualar estas expressões a zero. Queremos determinar os valores de x para os quais isto é zero. Por isso, ser-nos-á útil ter isto expresso na forma de uma fração, em vez da diferença ou soma de duas frações. O que podemos fazer é conseguir um denominador comum. Podemos multiplicar o numerador e o denominador desta expressão por x elevado à 4 mais 27. E o que obtemos? Portanto, isto é igual a... Se multiplicarmos esta primeira expressão por x elevado a 4 mais 27, obtemos 12x² vezes x elevado a 4 mais 27. Depois, no denominador, temos x à 4 mais 27 ao quadrado. Tudo o que fizemos foi multiplicar este numerador e este denominador por x à 4 mais 27. Não o alterámos. Depois, temos este segundo termo. Menos 16x elevado a 6 sobre x à 4 mais 27 ao quadrado. Porque fizemos isto, agora temos um denominador comum. Agora, podemos simplesmente somar os numeradores. Isto vai ser igual a... Vejamos. O denominador... Sabemos que o denominador é x à 4 mais 27 ao quadrado. Este é o nosso denominador. Depois, podemos multiplicar estes. Isto fica 12x ao quadrado vezes x à 4. Isto dá 12x elevado a 6 mais 27 vezes 12. Não apetece multiplicar já o 27 por 12. Portanto, vou apenas escrever isto aqui. Assim, mais 27 vezes 12x ao quadrado. Multiplicamos apenas 12x ao quadrado por 27 e, de seguida, menos 16x elevado a 6. Menos 16x elevado a 6. Isto simplifica. Vamos ver se conseguimos simplificar isto ainda mais. x elevado a 6 aqui. x elevado a 6 aqui. Por isso, vamos escolher a cor de rosa. Isto é igual a 27 vezes 12x ao quadrado. Não apetece fazer já esta conta. Vezes 12x ao quadrado. E depois temos menos 16x elevado a 6 mais 12x elevado a 6. Assim, vamos somar estes dois e ficamos com menos 4. 12 menos 16 é menos 4. x elevado a 6, tudo sobre x elevado a 4 mais 27 ao quadrado. Esta é a nossa segunda derivada. Fizemos as derivadas e até foi um pouco complicado. E agora podemos tentar resolver para quando a primeira derivada e a segunda derivada forem iguais a zero. Saberemos os nossos pontos críticos e depois teremos os nossos candidatos a pontos de inflexão. E veremos se conseguiremos avançar a partir daqui. Mas primeiro, vamos ver quando é que a nossa primeira derivada fica igual a zero e encontrar todos os nossos pontos críticos. E ver também se há pontos onde ela não está definida. Então, se isto é igual a zero, queremos estabelecer isto, o único caso onde isto pode ser igual a zero é quando este numerador for igual a zero. Este denominador, se partirmos do princípio que estamos a lidar com números reais, este denominador aqui vai ser sempre maior do que zero para qualquer valor de x. Porque x está elevado a um expoente par e ainda lhe somamos 27. Estamos a somar 27 a algo que não é negativo. E isto nunca será igual a zero. Portanto, a derivada está definida em todos os pontos. Então, não há nenhum ponto onde a derivada não esteja definida. E até podemos concluir, muito facilmente, quando é que o numerador fica igual a zero. Se quisermos igualar isto a zero, concluímos apenas que 4x elevado a 3 é igual a zero. E sabemos que isto só acontece quando o valor de x for igual a zero. x terá de ser igual a zero. 4 vezes algo elevado a 3 é igual a zero, se a salgo for igual a zero. x elevado a 3 tem de ser igual a zero. x tem de ser zero. Portanto, podemos escrever f' de zero é igual a zero. Assim, zero é um ponto crítico. Zero é o único ponto crítico. O declive em zero é zero. Não sabemos ainda se é um máximo ou mínimo ou mesmo um ponto de inflexão. Vamos explorar isto um pouco mais. Na verdade, para sabermos as coordenadas do ponto, quais são as coordenadas? A coordenada de x é zero. E depois, y é o logaritmo natural. Se x é zero, isto acaba por ser o logaritmo natural de 27. Vamos descobrir quanto é que isto é. Vou buscar aqui a calculadora. Disse-vos que não iria usar a calculadora gráfica, mas posso usar uma calculadora normal. Então, 27, se quisermos calcular o logaritmo natural disto, vamos ter 3,3. Estamos apenas a tentar obter um aspecto geral para o gráfico. Então, 3,3. Bem, podíamos ter dito 3,29 e por aí adiante. Este é um ponto crítico. O declive é zero aqui. O declive é igual a zero quando x é igual a zero. Então, isto é algo que queremos registrar. Vamos ver se conseguimos encontrar um candidato a ponto de inflexão. Lembrem-se, os candidatos a pontos de inflexão são aqueles para os quais a segunda derivada é igual a zero. Agora, a segunda derivada ser igual a zero não nos garante que é mesmo um ponto de inflexão. Vou deixar-vos isto muito claro. Vamos escrever numa cor diferente. Se x é ponto de inflexão... Então, a segunda derivada em x vai ser igual a zero, porque temos uma mudança de concavidade. Temos uma mudança no sinal da segunda derivada. Passa de positivo para negativo, ou de negativo para positivo. Mas se a derivada é igual a zero, se a segunda derivada é igual a zero, não podemos concluir que se trata de um ponto de inflexão. Então, o que vamos fazer é... Vamos encontrar todos os pontos em que isto é verdade e depois ver se temos realmente uma mudança de sinal na segunda derivada nesses pontos. Se tivermos uma mudança de sinal, então podemos dizer que é um ponto de inflexão. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Só porque a segunda derivada é zero, isso por si só, não nos diz que temos um ponto de inflexão. Temos de ter uma segunda derivada igual a zero. E quando aumentarmos ou diminuirmos esse x, a segunda derivada tem de mudar de sinal. Só nesse caso. Assim, podemos dizer que se f'' muda de sinal numa vizinhança de x, então esse x é de facto um ponto de inflexão. Se estamos a mudar de sinal numa vizinhança de x, então vai ser zero em x, mas temos de verificar se fica negativo para números menores do que x e positivo para números maiores do que x, ou ao contrário. Portanto, a primeira coisa que precisamos de fazer é encontrar estes pontos candidatos. Lembrem-se, os pontos candidatos são aqueles onde a segunda derivada fica igual a zero. Vamos encontrar estes pontos e depois, de seguida, ver se isto é verdade, se o sinal muda. Queremos saber quando é que isto aqui fica igual a zero. E, mais uma vez, para isto ser igual a zero, o numerador tem de ser igual a zero. Este denominador nunca poderá ser igual a zero se estamos a lidar com números reais, o que estamos claramente a fazer neste problema. Então, vamos ver quando é que o nosso numerador pode ficar igual a zero. Isto para a segunda derivada. Vamos escrever o numerador da segunda derivada. 27 vezes 12x², menos 4x elevado a 6, igual a zero. Lembrem-se de que este é apenas o numerador da nossa segunda derivada. Qualquer x que faça com que o numerador seja zero faz também com que a segunda derivada seja zero. Vamos pôr em evidência o fator 4x². 4x². Agora, temos 27 vezes... Se formos pôr em evidência 4 a partir de 12, obtemos 3. Vamos pôr em evidência x². Pôr em evidência 4 e pôr em evidência x². Por isso, ficamos com x à quarta e isto é igual a zero. O x que torna isto igual a zero, vou mudar de cores, é aquele que satisfaz 4x² igual a zero ou 27 vezes 3... Talvez possa fazer isto de cabeça. É 81. 20 vezes 3 é 60. 7 vezes 3 é 21. 60 mais 21 dá 81. Ou seja, 81 menos x à quarta é igual a zero. Qualquer x que satisfaça uma destas condições fará com que toda esta expressão fique igual a zero. Se isto é zero, tudo isto será igual a zero. Se isto é zero, tudo isto será igual a zero. Vamos deixar isto bem claro. Aqui temos 81. Vamos resolver isto. Isto vai ser zero quando x for igual a zero. Isto vai ser zero quando x for igual a zero. Vejamos. Se somarmos x elevado a 4 a ambos os lados, obtemos x elevado a 4 igual a 81. Se calcularmos a raiz quadrada de ambos os lados disto, obtemos x ao quadrado igual a 9. E depois obtemos x igual a mais ou menos 3. x é igual a mais ou menos 3. Assim, estes são os nossos candidatos a pontos de inflexão. x igual a zero, x igual a mais 3 e x igual a menos 3. O que temos de fazer agora é ver se a segunda derivada muda de sinal numa vizinhança destes pontos para sermos capazes de os identificar como pontos de inflexão. O que acontece quando x está ligeiramente abaixo de zero? Vamos ver esta situação e fazer todos os cenários. O que acontece quando x está ligeiramente abaixo de zero? Não necessariamente para qualquer valor abaixo de zero, mas se x é, digamos, menos 0,1. O que acontecerá à segunda derivada? Se x é 0,1 ou se x é menos 0,1, este termo aqui vai ser positivo. E depois isto vai ser 81 menos 0,1 elevado a 4. Assim vai ser um número muito pequeno, certo? Vamos ter um número positivo vezes 81 menos um número pequeno. Vai ser um número positivo. Assim, quando x é menor do que zero ou apenas ligeiramente inferior a zero, a nossa segunda derivada é positiva. E o que acontece quando x for um pouco maior? Quando escrevemos esta notação quer ser cuidadoso, quer dizer abaixo, mas muito perto de zero. Quando x se encontra acima de zero, o que acontece? Digamos que x era, não sei, 0,01 ou 0,1 mais 0,1. Bem, vai ser a mesma coisa porque em ambos os casos estamos a fazer um quadrado e estamos a elevar a 4. Estamos, de certa forma, a perder informação sobre o sinal. Portanto, se x é 0,1, este vai ser um pequeno número positivo. Vamos subtrair um número positivo muito pequeno de 81, mas 81 menos um número muito pequeno ainda será um número positivo. Estamos a fazer um número positivo vezes um número positivo, portanto, a nossa segunda derivada ainda vai ser maior do que zero. E há algo interessante aqui. Na segunda derivada, f é zero quando x é igual a zero, mas não é um ponto de inflexão. Repara, a concavidade não muda em torno de zero. A nossa segunda derivada é positiva quando nos aproximamos de zero do lado esquerdo e é também positiva quando nos aproximamos de zero do lado direito. Em geral, em zero, estando numa vizinhança de zero, vindo de qualquer direção, estamos sempre com concavidade voltada para cima. O facto de zero ser um ponto crítico e da concavidade ser sempre virada para cima quando nos aproximamos de zero de ambos os lados, diz-nos que se trata de um ponto mínimo. Portanto, temos concavidade para cima numa vizinhança de zero. Assim, zero não é um ponto de inflexão. Vamos agora ver se mais 3 e menos 3 são pontos de inflexão. No estudo desta expressão para a segunda derivada, vamos escrevê-la aqui para que fique bem claro, temos usado apenas o numerador. A expressão total para a segunda derivada é esta aqui, mas temos estado a ignorar o denominador porque o denominador é sempre positivo. Então, se estamos a tentar perceber se o resultado vai dar positivo ou negativo, o que temos realmente de determinar é se o numerador é positivo ou negativo, pois esta expressão aqui é sempre positiva, é algo elevado ao quadrado. Então, vamos testar se temos uma alteração na concavidade numa vizinhança de x igual a mais 3 ou menos 3. Lembrem-se de que o numerador da nossa segunda derivada, vamos reescrever aqui a nossa segunda derivada para que possamos ver aqui, f''x, o numerador é este aqui, é 4x² vezes 81 menos x⁴. O denominador estava aqui, x⁴ mais 27². Esta era a nossa segunda derivada. Vamos ver se isto muda de sinal numa vizinhança de mais 3 ou de menos 3. Na verdade, devemos obter a mesma resposta para estes dois pontos, porque, independentemente de colocarmos mais 3 ou menos 3 aqui, a diferença de sinal fica anulada, porque estamos a elevá-los à quarta e depois estamos a elevar ao quadrado. Obviamente, qualquer coisa elevada à quarta vai ser sempre positiva e também qualquer coisa elevada ao quadrado será sempre positiva. Assim, quando fizermos o nosso teste de sinal, o que for verdadeiro para mais 3 será analogamente verdadeiro para menos 3. Mas vamos experimentar. assim, quando x é um pouco menor do que mais 3, qual é o sinal de f duas linhas de x? Vai ser 4 vezes 9, ou melhor, vai ser 4 vezes um número positivo, poderá ser, por exemplo, 2,999, mas isto ainda vai ser positivo. Portanto, isto vai ser positivo quando x se aproxima de 3 do lado esquerdo. Depois, se x é 3, isto vai ser 0. Portanto, para x um pouco menor do que 3, se x é um pouco menor do que 3, por exemplo, 2,9999, este número vai ser menor do que 81. Por isso, isto também vai ser positivo. E claro que o denominador é sempre positivo. Então, quando x é menor do que 3 e nos aproximamos do lado esquerdo, temos a concavidade virada para cima. Isto vai ser positivo. Conclusão, f duas linhas é maior do que 0. Estamos para cima, concavidade para cima. Para cima, quando x é maior do que 3, o que acontece? Bem, este primeiro fator ainda será positivo, mas se x for maior do que 3, x à quarta será maior do que 81. E então, este segundo fator vai ser negativo. Neste caso, vamos fazer isto com uma nova cor. Será negativo quando x for maior do que 3, porque isto vai ser maior do que 81. Portanto, se este é negativo e este é positivo, então, tudo isto será negativo, porque este denominador ainda continua positivo. Conclusão, f duas linhas vai ser menor do que 0. Teremos a concavidade virada para baixo. Só mais um pequeno detalhe. O que acontece quando x é um pouco superior a menos 3? Se for superior a menos 3, por exemplo, para menos 2,9999, quando pegamos em menos 2,9999 e o fazemos o seu quadrado, obtemos um número positivo. Vai ser positivo. Se pegarmos em menos 2,994, vai ser um pouco menor do que 81, certo? Porque 2,994 é um pouco menor do que 81. Portanto, isto continua a ser positivo. Temos um número positivo vezes um número positivo a dividir por um número positivo. Teremos a concavidade virada para cima, porque a segunda derivada é maior do que 0. Concavidade para cima. Por fim, quando x for um pouco inferior a menos 3, lembrem-se de que, quando escrevo isto, não quero dizer com isto que é para todos os x maiores do que menos 3 ou todos os x menores do que menos 3. Não me consigo lembrar de uma boa notação para isto. O que quero dizer é para valores próximos de 3 à esquerda. Por exemplo, o que acontece para 3,11? Ou melhor, para menos 3,01 ou menos 3,01? Bem, este fator aqui vai ser positivo, mas se tivermos menos 3,01 à quarta, vai ser maior do que mais 81, certo? O sinal tornar-se A positivo será maior do que 81, portanto, isto ficará negativo. Neste caso, também teremos um número positivo vezes um número negativo, a dividir por um positivo. Conclusão, a nossa segunda derivada será negativa, portanto, teremos concavidade virada para baixo. Acho que estamos prontos, para representar os resultados graficamente. Primeiro, para x mais ou menos 3, teremos pontos de inflexão? Com certeza. À medida que nos aproximamos de x igual a 3 do lado esquerdo, temos a concavidade virada para cima. Depois, ao atingirmos 3, ficamos com a segunda derivada igual a zero. A segunda derivada é zero. Depois, ao passarmos para o lado direito 3, temos a concavidade virada para baixo. Temos a nossa mudança de sinal na segunda derivada. assim, 3 é, sem sombra de dúvida, um ponto de inflexão. E a mesma argumentação pode ser usada para o menos 3. Iremos mudar de sinais ao passarmos pelo menos 3. Estes são, definitivamente, os pontos de inflexão. Só para obtermos as coordenadas exatas, vamos calcular quanto é f de 3 ou f de mais 3 e de menos 3. De seguida, estaremos prontos para o gráfico. Primeiro, sabemos que é fém. sabemos que o ponto 0,3,29, este é um ponto mínimo, pois zero foi classificado como um ponto crítico, o declive é zero aqui, e porque temos a concavidade virada para cima numa vizinhança de zero. Então, zero não é realmente um ponto de inflexão. Sabemos que os pontos mais 3 e menos 3 são pontos de inflexão. De modo a encontrarmos as suas coordenadas, y, temos de calcular a função nesses pontos. Vão ser iguais. Na verdade, temos as mesmas coordenadas, y, porque se colocarmos menos 3 ou mais 3 aqui e os elevarmos a 4, vamos obter exatamente a mesma coisa. Vamos, então, calcular o seu valor. Assim, se elevarmos 3 à 4, que é 81, 81 mais 27 é igual a 108. Depois calculamos o logaritmo natural, vamos reter apenas 4,7, apenas para termos uma ideia. É 4,7. Isto é verdade, quer para mais 3 ou menos 3, porque os elevamos à 4ª. Por isso, é 4,7. Estes são ambos pontos de inflexão. Já devemos estar prontos para representar isto num gráfico. Vamos representá-lo graficamente. Muito bem. Vamos desenhar o eixo, assim. Este é o nosso eixo y, este é o eixo dos x. Este é o dos y. podemos até chamá-lo o eixo f de x, se quisermos. Isto é x, assim ficamos com o ponto 0,3,29. Digamos que isto é 1,2,3,4,5. Então, o ponto 0,3,29 é 0,1,2,3, um pouco acima de 3. Aqui. Este é o ponto de mínimo. Depois, teremos esta concavidade. O declive é 0, calculámos isso, porque a primeira derivada era 0, por isso é um ponto crítico, e tem concavidade voltada para cima numa vizinhança disto. Isto diz-nos que estávamos num ponto mínimo, aqui. Depois, em mais 3, então, 1,2,3, mais 3, 4,7, 4,7 será algo parecido com isto, temos um ponto em flexão. Antes do ponto, temos a concavidade para cima. Depois do ponto, temos concavidade para baixo. Portanto, é algo deste género. A concavidade é para cima até este ponto. Talvez, na verdade, seja melhor ignorarmos este amarelo que desenhámos antes. Vamos livrar-nos dele. Vamos desenhá-lo como 1,2,3, em 3, 4,7, é algo parecido com isto. E em menos 3, 4,7, 1,2,3, 4,7, é mais ou menos aqui. Sabemos que em 0 o declive é 0, a concavidade fica para cima, algo parecido com isto. Temos concavidade para cima até que x seja igual a 3. A partir de x igual a 3, torna-se uma concavidade virada para baixo. Vamos tentar desenhar isto melhor. A seguir, é concavidade para cima numa vizinhança de 0 e enquanto x for maior do que menos 3. E em menos 3, torna-se concavidade para baixo novamente. Talvez devesse fazê-lo naquela cor. Isto é concavidade para baixo aqui, isto é concavidade para baixo aqui. Desculpem, devia tê-lo feito a vermelho. Esta concavidade é para baixo aqui. Aqui. Depois, a concavidade para cima numa vizinhança de 0, que é aqui. Como podem ver, esta concavidade é para cima. Calculamos aqui. Concavidade para cima. Concavidade para cima neste ponto. Numa vizinhança de 0, é sempre para cima. Acho que o gráfico se deve parecer com isto. Talvez possam refletir acerca disto. O que sucede quando x se aproxima de mais infinito ou de menos infinito? Bem, não vamos entrar nesta parte da matéria. Vamos testar isto usando uma calculadora gráfica. Vou buscar a minha TI-85 e vamos confirmar. Muito bem. Gráfico. y é igual ao logaritmo natural de x à quarta mais 27. Muito bem. só queremos ver o gráfico. Vamos fazer figas. Parece-me bem. Está muito parecido com o que desenhámos. As nossas contas estavam certas. Isto foi realmente muito gratificante. espero que tenham percebido a utilidade dos pontos de inflexão e da segunda derivada e da primeira derivada e da maneira como os usamos para a representação gráfica desta função. Até à próxima.